Fala aí galera do meu canal, eu sou aqui o canal de futebol, mas vamos jogar um pouco de futebol Eu acabei de criar essa conta aqui, a gente vai entrar nela Desculpa se eu tô hidrouzinho, mas eu prometo que até esse ano eu vou pelo menos pra diamante ou merda Então vamos lá gente E aí Aí 1 1 1 Olha 3 Deixa eu trocar meu personagem aqui Vamos lá, olha o mensagem E aí? O presente está aqui para eles Então, um ponto extra pelo trocadilho heróico Se o espadão pode escolher um... Desafio de votos Obrigada pelo presente Humm Uaução Legal, pois foi o desafio bom Estaria mais empolgado se soubesse o que é Isso é uma chance de conseguir o povo dos estrelos Que estamos precisando muito Mas estamos em um último lugar Senão, não vem a esse desafio Tiremos os fomos da escola Não tenho ideia de como não vai sair de trás de lado, se eu fosse esposo A minha família gosta de guerra, não lhe faz Ok, vamos escolher um funho E esse desafio vai dar dourada? É só o mais difícil Muito mesmo O seu esquadrão deve recuperar a minha taga dourada Que foi levada pela mesma criatura do mal Que devorou a minha mão esquerda Essa aqui é de metal Tudo bem Eu vou cair na peça Bora lá Tá, eu vou cair aqui Então, bora lá Eu não deixei você entrar no meu quarto Quer dizer, no quarto da princesa Tá, corta essa Eu já passei pelo rio o cristal das falhas Eu sei que esse anel pode te transformar em que você E eles são bons filhos E essa é uma boa hora pra tentar o manel Princesa, tem uma coisa que eu preciso saber Essa garoa me fez um pouco mais jovem Opa, opa, opa Então, o que eu tava dizendo sobre não ser princesa? Tá bom, eu sou a princesa Eu não tô acreditando que você descobriu ninguém dentro do meu pai Isso é tão maneiro Eu sou amigo da princesa O que eu tenho que fazer? Recombar, reverenciar? É que eu sou reverenciar e tá parecendo outra coisa Que tipo de DragonBund não sabe se comportar perto de uma princesa? Peraí, você não é um DragonBund? Ah, claro que eu sou O cara que eu vou nos buscar a terra essa noite Olha aí que eu acho que eu já mato essa boca Pessoas como eu não podem ser cavaleiros Uma vez E você não é o único Meu pai tá tão preocupado que ele me deixa frequentar a escola de cavaleiros Até ano passado eu ainda dormi no meu berço Boa noite minha bebezinha Eu já sou adolescente Você é uma princesa Quer dizer, deve ser o máximo Não me leva mal, é demais Eu tenho disparador de lanchinhos a hora que eu quiser Lanchinho Eu quero ser princesa Mas ser um cavaleiro sempre foi o meu sonho É por isso que eu tenho que fingir que sou a Sial Nós dois somos o mesmo sonho Mas aí, talvez a gente possa ajudar Essa lixa, eu sei o seu segredo E eu sei o seu Essa calça é pra mulher É mesmo? Ah, mas ficou linda em mim Mas como eu não sabia se eu posso confiar em você? Mas eu não tenho escolha Eu posso te transformar na torre pro resto da vida Bom, eu sou 100% confiável Ah, que você vai amar o delícias na árvore O dono é um bruxo Tudo aqui é servido como se fosse um feitiço Eu disse um cavaleiro e convenci a princesa a ser minha namorada O Warren tem uma pedida pra princesa O que acha disso, Ciara? Eu acho que ele não faz a mentira dela Na minha opinião, daria um bem ao casal Puxa, valeu Você não sabe de nada, Ciara Beleza Olá, quem fica está em última posição? Ah, eu sou a Sente E sua velha está mais negada na escola de cavaleiros Que é? E nem tão esquisito Então, já que a gente não faz a mentira Então, qual é a Sente Você só está com inveja Porque o nosso esquadrão vai melhorar com arte Se vão lá com melhorar Então, por que não escolhem O desafio da adaga dourada? A menos que estejam comigo Ah, se todos já vão, Ciara Amiga, não se deixe ser vencida pela Sente Ah, sério Pensei que fossem o esquadrão Sênix E não o esquadrão das prongas Bom, gente Opa, opa, opa Infelizmente, ainda não tem nada Eu sei que o nome do esquadrão está na lama Mas, ô, cara, e quem foi que te contou sobre mim Vou tomar pina Vamos lá Vou descer lá embaixo pra ver se tem alguém Vamos lá O que foi que você gostou de desmargem de gal? Tá, é o meu gordão Eu conheci demais Se o legal tivesse um filho Essa criança linda é o de gal Eu já sei que eu não me desvico O cara que pegou minha tiara Usaram meu gordão e pegaram a sua tiara Quem fez isso é um tremendo vacilão Eu sei que era você Eu tinha que pegar a sua tiara e pegar essa escola Você foi a única pessoa Pra que eu confirme o segredo E você pediu pra mim Eu não sei que o cara que pegava isso E como você acredita no que vai dizendo? Sem dúvida você não pode ser parte do esquadrão Sênix Eita Gente de sol Aí sim Vamos lá E vamos matar E vamos matar E vamos matar E vamos matar Eu não gosto de usar granada Eu não gosto de usar granada Gente, não faço coisa Eu não gosto de usar granada Gente, eu vou ser bem Eu não gosto de usar granada Mas Eu tô bastante O que eu gosto É hora da diversão Vai ser um dia de abraço O coração especial Como é que seus amigos Scarf Scarf Vocês podem me chamar de burro Vocês podem me chamar de burro Vocês podem me chamar de sacaninha Mas vou ter filzão Vou trazer um game também Acho que vou mudar o nome do canal Gente Puta gente Que medo de passar verdunha Do What Opa 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 Então, eu não matei. Aquais... Ai, 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 ai! Ai, eu costumo terço matei. Eu não matei. Ah, já matei, consegui isso. Ah, mano. Tem gente pra lá, eu vou ir lá, gente. Peraí, eu esqueci. Vou cortar um pouquinho, daí eu volto. Tá bem, gente, voltando aqui... Com o cara já querendo me matar aqui, mas não vai não, rapaz. Eu já acabei com você. Por que você não caiu? Caiu agora. Ai, gente. Dois coisas... Ah, não tá aqui, ó. Nossa, sem nada, velho. Ah, moleque, matei. Tem um cara de trás. Ah, moleque, matei um. Tá aparecendo comigo depois que um trasgo engoliu meu joelho? É o meu esquadrão. Foram enfrentar a criatura sem mim. E levaram o Warren. Uh, boa escolha agora. É uma longa história... Bom, gente, eu vou lá que tem, Marcos. Ah, ah, a mania de fazer aquele movimento aqui agora. Moleque. Não tem? Sobe tarde que ele tem a confiança e a minha vontade. Vou cortar um pouquinho e já falta aqui. Faltamos aqui com mais um vivo. Vamos lá. A gente vai matar ele e vamos ganhar essa partida, gente. Bora lá que ele tá... Ah, seu safário. Claro. Ah, moleque, matei. E ganhamos, gente. Bom, isso a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e... Tchau!